Salve galera, eu sou o Japa, você que está acompanhando o meu canal aqui, já entra aí, já deixa um like, né, para dar uma curtidinha no meu vídeo aí, se puder, se inscreva no canal também. Eu vou ensinar agora a fazer uma montagem com a tatuagem, está todo mundo fazendo aqui aquele coração, com os dados da criança, né, onde está a hora que nasceu, a data, o peso, né, esse coração aqui, vocês estão vendo aqui, beleza? É, eu fiz pelo PowerPoint, né, eu fiz essa tatuagem, eu tatuei também essa tatuagem, fiz a minha esposa, está no meu Instagram, né, tatunezmata, meu Instagram, né, dá uma conferida lá também dos meus trabalhos, é, eu vou ensinar você a fazer isso aqui, ensinar não, né, eu vou passar, que a gente, para ensinar a gente tem que saber, eu não sei de nada, eu só, eu só enrolo aqui, eu vou mexendo, eu fico puçando, beleza? Vou desmembrar tudo aqui, senão eu vou começar do zero, fazer tudo de novo, peraí, melhor ainda. É, PowerPoint aberto, certo? Você vem aqui em inserir, inserir, né, não inserir não, deixa eu ver, peraí, porque eu sou muito lento com esse bagulho aqui. Ô meu Deus, hoje é Jesus, vai rápido. Aqui, ó, é, onde tem essas formas aqui, a página inicial aqui, ó, aí você vem aqui, onde tem essas formas, você fica na que tem o coração. Meu Deus, que ele é, eu devia ter ensaiado antes, mas eu sou um jão, aqui, ó, coração, mesmo? Feito o coração, feito o coração, puxa, e tira essa cor aqui de dentro, né, contorno da forma, tipo, vou pôr um preto, para ficar mais fácil, a cor do preenchimento, deixar em branco, sem preenchimento, beleza? E agora aqui, a gente coloca, os dados, deixa eu abrir mais um PowerPoint aqui, só para eu poder, cara, um monte está aqui no bagulho, né? Vou descopiar isso aqui, e dar um controle aqui para mim, reparei, cara, vou deixar isso aqui no cantinho aqui, ó, só para mim, só para você ter uma noção de como que é, né? Aí vai estar lá o coração, lá, que a gente colocou pela forma, beleza? É, agora a gente vai escrever aqui, ó, que dentro, a gente vai aqui, ó, inserir, a gente vai aqui, ó, no Word, aqui, ó, né, Word Art, escolhe qualquer uma aqui, só para a gente escrever, vamos escrever filho, né? Filho, meu teclado está ruim, e eu não sei arrumar, certo? Então, eu estou escrevendo, e ele está me dando outros bagulhos, certo? Aí você vem aqui na página inicial do Word, filha da puta! Desculpa aí, a buzina do caminho passou aqui na frente, aí você vai na fonte aqui, ó, certo? E escolhe a fonte, eu vou escolher 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 a fonte ali, ó, perrrrrr, é essa aqui? Nossa, o filho, é mais parecida com aquela lá, mas eu não lembro, mas eu acho que essa aqui, só que o filho é vinícola, né? Aqui, ó, filho, certo? Aí eu vou colocar ele lá em cima, certo? Vou colocar aqui, ó, certo? Filho, primeiro, vamos escrever o amor agora, De novo, inserir, word art, amor, gente, que nem eu falei, minha teclada está ruim, na hora que eu aperto o L, que nem eu aperto o O, quando eu aperto o L, vem um asterisco junto, e quando eu aperto o O, vem o número 7, que merda, amor, certo? Aí eu vou colocar o L, oxpetentino aqui, ó, vou colocar isso aqui, ó, por favor, de novo, eu vou transferir aí, esse livro, vou atrás daquela fonte que é grossinho, aqui ó, Amor, eu vou ajustar aqui, ó, mais ou menos, mais ou menos, aqui e maior, né? A gente tem que dar um Um two nine Amor 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 Daí a gente vai colocar o horário A gente vai colocar o horário Isso aí Colocar o horário Colocar o horário Porra, tô marcando, peraí Então, depois disso, já ensinei Já que tem que colocar o coração E lá no Aqui no inserir aqui O de arte aqui, colocar as letras Certo? Como eu já tenho esse copiado aqui do lado, eu vou usar ele O que acontece? Depois que você encheu tudo Esse coração aqui Com esses dados Você vai vir aqui de novo No inserir Perdão No página inicial Você vai vir aqui Onde tá os negocinhos Vai lá no coraçãozinho Aí você vai colocar um monte de coraçãozinho Não Você pode pegar e clicar aqui Perdão Copiar e colar Copiar Aí você dá um CTRL V Aqui, ó Tá colando Uma porrada de coraçãozinho P, 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 P Beleza? Aí você vai espalhando esse coração Você aumenta Diminui, tá ligado? O tamanho que você quer Tal O que que acontece? Depois disso tudo feito Aqui, ó Você vai tirar a cor de dentro do coração Certo? É A gente vai aqui Contorno da forma Contorno a gente quer preto Né? Esse contorno da forma preto É E a gente vai tirar O preenchimento Entendeu? De outra forma Preenchimento Deixa eu apagar essas merda Que eu fiz aqui Porque Eu A cor do bang É litado Obrigado? Do bagulho Relembrando, galera Eu não manjo Nada Disse aqui Eu fico fuçando E Deu certo Tá ligado? Desculpa Eu não tô ensinando Tô só Passando pra vocês Entendeu? Aí você vai colando Aí Eu vou usar esse Que eu já tenho pronto aqui Mas você vai fazer o seu aí Você não tem pronto Né? Você vai Você vai colocar na hora Tá ligado? Mas tudo lá no outro bagulho Lá Você vai colocar na hora Vai montando tudo Pai Certo? Aí Vai tá assim Depois que você terminar de montar Ele vai tá mais ou menos assim Aí você vai só apagar Esse contorno De fora Esquece Vai te conectando Tem isso aqui Você vai só pagar Esse contorno de fora Quando você pagar Esse contorno de fora Você já vai ter Essa montagem pronta Tá ligado? Vai ter essa montagem pronta E aí meu par Da hora Da hora? Bom Beleza, Marcora? Beleza Mano o Marcorelli que chegou aqui Pra fazer uma visita É... Entendeu? E é isso aí Cada... Cada um bagulho desse aqui É uma fonte que eu vim aqui Inserir o de arte Provavelmente você vai ter Alguma referência De alguma tatuagem Que você vai ver Na internet E é isso aí Ah, beleza Vou colocar aqui Aqui o fixo Só pra você ter uma noção De como ficou O braço da minha esposa Que é essa montagem Que eu montei aí do lado Aqui é em Osasco Tá chovendo pra caramba Os caras fazem uma alta ali Das minhas Os caras é loucão Muito Peraí que eu vou entrar aqui rapidão 98 98 E tá Certo A gente acha uma das minhas fotos aqui Galera Esse é meu Facebook aí Quem quiser Seguir meu Face aí também Certo Já não tá dando pra me adicionar mais Que já Que já chegou no meu No meu limite Né Esse aqui Esse daqui A foto da minha Da minha capa Isso é um trabalho meu Certo Deixa eu ver As fotos aqui Que tá A foto desse coraçãozinho Que eu fiz aí Nossa Tudo Depois de O nosso Aqui Tá Um lugar aqui Peraí Peraí São meus trabalhos Ali Certo Só preciso dar uma olhada Aí Esse Japonesão De boné E aí Deixa eu achar Aqui o coração Eu vou achar Toma aí Eu vou achar Uma diferença bacana Pra vocês que querem Fazer a montagem E não tá E não tá Falando em meu Entendeu E não é difícil Aquele aqui Achei E não é difícil não Tá ligado É um trampo suave De fazer Eu demorei Duas horas e meia Pra fazer Né No braço da minha esposa Tá vendo aqui Eu demorei Duas horas e meia Deixa eu copiar aqui Vou mandar essa imagem Só pra vocês terem Uma visão melhor Eu demorei Duas horas e meia Pra fazer Mas aí É aquilo É Você demora Um pouco a mais Um pouco mais Só que o trabalho Fica com qualidade melhor Né Você pode cobrar Um preço bacana Aí o preço É você que Define Né meu Não tá tão Certinha a imagem Porque já tá no braço Então a fotografia Já tá enrolada Né Mas dá pra você Ter uma noção Mais ou menos De como De como De como De como Vai ficar na pele Né Que já tá na pele Da minha esposa Tatuada já Wagner é meu filho Do filho mais novo Né E ela fez com os dados De ele Os dados dele Tá bom E é isso aí Se gostou do vídeo Dá um like aí Se não gostou Dá um dislike Comenta porque não gostou Também pra eu poder Tá melhorando no vídeo Seguinte Né E se inscreve no canal Aí beleza E tamo junto E é isso aí Tchau